Play 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 Claira é aberto igual a esse, não tem Quer ficar com dentifra? Pra se espermontar Quer ficar com dentifra Pra se espermontar Quer ficar com dentifra Pra se espermontar Índio Come Xota, Índio Come Gura Índio Come Xota, Índio Come Xota, Índio Come Xota Índio Come Xota, Índio Come Xota, Índio Come Xota